Todo o corpo aspira à independência, as revelações não se deixam conquistar pela força. O homem não é o único a falar, o universo fala, tudo fala, linguagens infinitas. Nós estamos aqui hoje em provocações, aqui, exatamente aqui, ao meu lado, uma vida inteira de militância. Na adolescência, militou nas comunidades eclesiais de base no interior de Minas. Depois, estudando ciências sociais na USP, foi militante do movimento estudantil. Depois, ainda como bancário, militou no movimento sindical. Agora, ele é doutor em saúde pública, professor universitário. Superou a fase das meras militâncias e assumiu-se um verdadeiro líder. Líder, líder do movimento homossexual do Brasil. Ele é Hideraldo Luiz Beltrano. Hideraldo Luiz Beltrano. O que é estar no poder homossexual? Significa estar à frente de um movimento, talvez um dos últimos aspectos da sociedade, da cultura brasileira, em que ainda se tem uma dificuldade muito grande de falar sobre o assunto, de discutir o que significa isso, a homossexualidade, e com um viés moral que faz uma diferença muito grande quando nós queremos discutir isso no nível da cidadania. Não precisa mais explicação para a homossexualidade. Vocês precisam de explicação. Eu acredito que explicação para a homossexualidade, não. Eu acho que o que a gente busca hoje é a explicação para a incompreensão que as pessoas têm com relação a isso. Preconceito é careta, é cafona ter preconceito hoje. Ter preconceito é alguma coisa ruim. E aí, é isso que ainda é preciso explicar, porque as pessoas ainda têm muito um rótulo ou ideia de que a homossexualidade está ligada com o feminino. É o homem que quer ser feminino, ou é a mulher que quer ser masculino. Essa confusão de gêneros que faz com uma certa confusão. Isso a gente sente necessidade de se explicar. E essa confusão na sua cabeça existe? Não, na minha cabeça não existe. Não existe porque eu aprendi a ser homem com o meu pai, a fazer as coisas que o meu pai fazia como homem. E desde muito cedo ele me ensinou a ser homem. E desde muito cedo ele descobriu, entendeu, que sexualmente eu era homossexual. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, não é incoerente que socialmente eu continue socialmente homem, masculino, e com as minhas atividades, e que sexualmente eu tenha uma outra resposta a isso. E seu pai tudo bem? Olha, ele é maravilhoso. Meu pai é uma pessoa que transcendeu esse mundo material, porque foi ele que me disse para mim que eu era homossexual, porque eu acho que eu não tinha medo de descobrir isso. Eu era militante de comunidade eclesial de base, e era praticamente um candidato a seminário e a uma ordenação. E acho que meu pai foi a pessoa para dizer para mim, sabe, que, olha, meu filho, isso é comum, na adolescência acontece, entendeu? Troca-troca ou alguma coisa, e você não precisa ter medo disso. E, Geraldo, me diga uma coisa, tem algum senso da homossexualidade no Brasil? Não, a gente não tem um senso, não tem uma medida qualitativa. Com certeza. Eu acho que hoje o movimento homossexual se ocupou tanto de buscar a visibilidade e o diálogo com a sociedade, abrir canais com a sociedade, que a gente foi se descuidando, muitas vezes, de vários pontos importantes, como, por exemplo, o perfil desse homossexual. A comunidade americana, a comunidade gay americana, descobriu muito rápido que tem alguns caminhos que essa sociedade capitalista entende, que é a questão do consumo. Então, eles partiram para cima da sociedade americana com a questão do pink money, com a questão do dinheiro. Você tem, nos Estados Unidos, você tem empresas de carro que fazem comerciais, mais do que comercial, fazem carros para lésbicas. Ele tem um projetista pensando que carro uma lésbica gostaria de dirigir. Há mais gays, lésbicas ou bissexuais? Há mais gays. Não digo assim drag queen exatamente, porque eu fui com 17 anos para os Estados Unidos, papai me mandou estudar na Universidade de Michigan na época, depois fui parar em São Francisco, nos anos 70, e fui de terninho e gravata, não é? Cheguei lá, encontrei, imagina um garoto bobinho da vida, de tudo, cheguei lá, encontrei aquela loucura toda nas ruas, no dia a dia, era uma festa, a fantasia, um carnaval, todo mundo enlouquecido, no auge dos hippies, não é? E eu peguei bobinho e falei, ué, por que não eu vestir o que eu gosto, por que não eu pôr aquilo que eu curto, um chapéu bonito de pluma, um óculos gatinho, por que não pôr uma liseuse, uma pluma, enfim, uma pistola, um visom, enfim, comprei tudo e comecei a usar. Então não existia o termo drag queen, porque é uma coisa atual, não é? Mas eu acho, eu digo que eu fui um pré-Jurassic drag, porque eu sou o começo, o início da loucura, então passou a ser minha personalidade. Voltei para o Brasil em 75, papai, era, né, general, militar, e não entendeu Patavina, né, de eu chegar completamente enlouquecido. Concordo, eu discordo de um antropólogo homossexual chamado Luiz Mott. No Brasil, precisa ser muito macho para ser viado. Concordo, concordo, nesse ponto eu concordo com o Luiz Mott. Ele que sempre se coloca com umas posições bastante polêmicas em relação a isso, eu acredito que sim. Inclusive por quê? Dependendo de em que lugar você esteja no Brasil, como ele, por exemplo, que está num lugar extremamente homofóbico, extremamente difícil de viver a homossexualidade, né, que é a Bahia e o Nordeste de um modo geral. Se você não tivesse, Marta Suplicy, tivesse um heterossexual violento, anti-homossexual, que detestasse o homossexualismo, o que é que vocês fariam com a parada gay? Eu até acredito que o fato de ter uma oposição e de ter um canalha no poder, de certa forma... Vocês viram a bicha macho. Porque é essa coisa lá do Luiz Mott, é preciso ser muito macho. Não sou contra, mas não sou a favor. Eu não sou contra e não sou a favor, mas também, entendeu, é contra os atitudes, entendeu? Não sou a favor nem contra, entendeu? Mas o homem tem que ser homem e a mulher tem que ser mulher, em qualquer circunstância. Do a onde do eu, o homem tem que ser homem, entendeu? Os gays são muito machistas. Olha aqui. Também, pô. O que quer dizer essa frase? Porque... Se você tem um namorado, você quer que ele seja seu e só seu? Não, não, não. Machistas em relação ao fato de que os gays masculinos ainda se relacionam com as mulheres da mesma forma que os heterossexuais? Talvez até porque essa perspectiva não deixa de ser homem por ser homossexual e, portanto, agem como tal em relação às mulheres e continuam machista, heterossexista para cima das mulheres. Você está provocando os gays, hein? Eu sei disso, mas essa é uma provocação para mim. Para você mesmo. Porque muitas vezes eu mesmo faço isso, porque a gente ainda não introjetou a perspectiva da diversidade, da diferença. Diga uma coisa. O travesti é necessariamente um homossexual? Sim. Mas o drag queen, não? Todas as drag queens que eu conheço são homossexuais. Mas olha, aparecem os drag queens que dizem que são sublimados, que fazem ser drag queens só por uma postura, mas que eles são homens. Olha, tem um outro nome para isso, que os americanos também é que lançam essas loucuras americanas são um pouco à frente das nossas. Eles chamam isso de crossdressers. São homens que se vestem de mulheres. Muito diferente do drag queen. Porque a drag queen tem toda uma noção. Agora, qual é a diferença no Brasil entre drag queen e travesti? As travestis se identificam por uma identidade feminina 24 horas por dia. Ela substitui uma identidade masculina anterior por uma identidade feminina. Então, ela se veste, se prepara. Várias delas trazem no corpo as marcas dessa feminilização, que ela tenta transportar da psique para o corpo. Então, colocar seios, diminuir o tamanho dos músculos, modificar o corpo. A drag queen se veste de um personagem feminino quando isso for útil para ela. seja do ponto de vista social, afetivo ou até comercial. Para fazer shows, para se apresentar em lugares. Me diga uma coisa, Deraldo. Vamos falar de algumas coisas, ao mesmo tempo, trágicas e que melhoraram. Por exemplo, década de 60, aquela loucura maravilhosa, aquilo lá não chegou quase nada no Brasil. Pensam que chegou, mas não chegou. E, de repente, o homossexualismo está num adiantado, furioso. Aparece a AIDS. A AIDS culminou numa tragédia para o homossexual, que eu estava, inclusive, nos Estados Unidos, vendo a luta deles, como que era. Uma luta violenta e aquilo maltratou. E, de repente, a gente tinha mais amigos no cemitério do que na vida real. Isso foi terrível para o homossexualismo. E hoje já não está mais tanto. Hoje as pessoas já estão sobrevivendo muito mais. Fala sobre isso para mim. No caso brasileiro, os homossexuais saíram à frente na luta da AIDS. Eu acho que o perigo que o vírus HIV e a AIDS significou no mundo todo para os homossexuais, aqui no Brasil, os homossexuais foram igualmente perigosos para o HIV e para a AIDS. De quase a maioria de todas as ONGs que trabalham com prevenção e com a AIDS são dirigidas ou são compostas por homossexuais. A forma como nós respondemos socialmente à epidemia no Brasil e que tornou o programa brasileiro, porque contamos com o apoio imediato do Ministério da Saúde e da Coordenação Nacional de DST e AIDS também. Então, a forma como os homossexuais responderam a essa epidemia aqui no Brasil, para que não ocorresse o horror que passaram os homossexuais americanos, quando se propunha que carimbassem os seus braços, de que marcassem os homossexuais. Então, o horror que causou a epidemia fora daqui teve uma resposta tão grande do movimento homossexual no Brasil que quase praticamente toda a política pública de prevenção de DST e AIDS no Brasil estava dirigida por homossexuais. Mas eu me recordo de uma época que eu tinha amigos homossexuais que eram verdadeiramente suicidas. me diziam assim, olha, a tuberculose não foi a morte romântica do século passado, por que a AIDS não pode ser a morte romântica minha? Eu ficava irritadíssimo, mas existiu isso, né? Eu acho que a resposta homossexual no Brasil tem inclusive a ver com a própria cultura brasileira de repressão à homossexualidade. O fato de que ser homossexual nesse país já era algo muito perigoso para nós, então, ser responsabilizado por uma epidemia com a dimensão da AIDS ia ser um horror. Então, a gente não tinha muito o que fazer. Os militantes correram todos à frente dessa luta para dizer epa, esse vai ser o nosso Hitler, era o Hitler da nossa vida, né? Seria a AIDS, seria o fim do movimento homossexual no Brasil se a AIDS seguisse em frente como estava. Em 20 anos, nós mudamos esses números, nós mudamos esses patamares, né? E hoje, o grande perigo da AIDS no Brasil é com relação às mulheres, mulheres heterossexuais, né? Mas acho que é uma batalha para ser vencida, porque a resposta que nós demos é uma resposta social e coletiva, portanto, ela é contínua, processo que não pode deixar de acontecer e não pode cessar, diferente de outros lugares do mundo. A 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 Tchau, tchau.